Clássicos, clássicos relíquias na área com mais um fantástico e magnífico. Esse é o desejado por milhões, os alemães estão querendo muito, muito, e conversível ainda. Maravilhoso, Carmanguia, 1966, doutor Armênio Carpentieri, um show de bola para vocês. Com muita, olha só que formosura e conversível, conversível é conversível, brasileiro é brasileiro. Olha o show, 1966, um clássico insubstituível. E como eu falei, os alemães estão loucos pelos Carmanguias. E esse aqui já já vai ter um upgrade nele, doutor Armênio falou. Olha que show de bola. Maravilhoso. 66, pessoal. Olha que carro. Raro. Raro, raro. Esportivo brasileiro, né? Esportivo brasileiro com pinta porchiana. Seu Ferdinando Porsche que o diga, né? Show, show, show. É, pessoal. O mundo... Obrigado.